Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 290 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 19 ao 22 do livro de Mateus. Vamos à leitura? Capítulo 19, a questão do divórcio Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões os seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram, É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, que ninguém separe o que Deus a juntou. Os fariseus perguntaram, Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, que em repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram, Se essa é a situação do homem em relação a sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse a mão e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, Quais? Jesus respondeu, Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, Vocês que me seguiram, também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Capítulo 20 A Parábola dos Trabalhadores na Vinha Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Eles lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às três horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às cinco da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você, você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus, ainda outra vez, prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os doze discípulos para um lado e no caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. O pedido da mãe de Tiago e João Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto assentar a minha direita e a minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu pai. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura de dois cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou, O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e os seguiram. Capítulo 21 Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo aos discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tantas que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Osana, o filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Osana, nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam, Quem é este? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo, e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, Está escrito, A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Osana, o filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, Sim, vocês nunca leram, Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e disseram, Como a figueira secou depressa, ao que Jesus lhes disse, Em verdade, lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. É tudo o que pedirem em oração, crendo vocês receberão. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram, Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu, Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus, Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse, Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos dois filhos. O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, O primeiro. Então Jesus disse, Em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, O meu filho, eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus perguntou, Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões porque estas o consideravam como profeta. Capítulo 22 A Parábola da Festa de Casamento De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, Digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos, A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele mudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão do imposto. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra e enviaram-lhe a discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhes perguntou, De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, De César. Então Jesus lhes disse, Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o foram embora. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, Se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu, O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo por Jesus a prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. O Cristo, filho de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam-te, Davi. E Jesus perguntou, Então, como é que Davi, pelo Espírito, chamou Cristo de Senhor, dizendo, Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.